Olá meu povo, nós estamos ali mais um beijo com o grupo Cômico de Tarefal Mais um beijo na principal, nós hoje que maravilha estamos ali Nós estamos ali para o segundo beijo da grave continuação de série De Mundo, para quem aqui hoje é de Mundo 1 Gossi é momento de nós ficar com a expectativa de derribar para a segunda parte de Mundo Que é uma série que nós estamos a realizar na principal E nós temos ali conosco Anilton Livi, que é diretor e também é ator de que ele peça de Mundo Anilton, falando ali que você que não pode esperar de essa série de Mundo Que tem essa primeira edição, que o Sérgio tem essa primeira parte E gostei da gravação de segunda parte Falando ali, você que não pode esperar dessa série e qualquer perspectiva para o futuro e coisas mais para frente Bom, olá pessoal, é sempre satisfação, salita grava na principal, mais um beijo Não sei a continuação da peça de Mundo O que o público espera é tão imprevisível, tanto para nós atores e para o público também Porque nós não temos ideia de o que é que está a ser no fim Porque no começo é só improvisações O tema do dia desse segundo episódio fala um pouco sobre a questão de família A importância de que um homem escolhe essa mulher para viver com ele E alguns conflitos também que acontecem E em outras formas o público também gosta desse segundo episódio Para a maior escolha de principal para a gravação da série de Mundo Tem algum porquê de escolha de principal? Ah, meu, meu apaixonado por principal já não tinha de ver fazer o seu trabalho ali, tantos videoclipe Ah, então foi o meu ideal trazer o meu grupo Comics Rafaela para eu fazer uma produção ali na zona Que é o seu bonito, seu verde Bom, me chamo de baiá Dê-me, onde está o teu café? Ah, eu não gosto quando você pensa no café, 10 que mancha, porque você não tem que banhar e botar o meu tempo de beijar Eu tenho ali conosco Nhamuna, Nhamuna, que é mulher de Mundo Nhamuna, você pode falar de uma coisa que você sente também para a principal, para a gravação, para o segundo momento, a continuação da série de Mundo? Ah, a expectativa é chegar lá, né? Pô, aquela temporada ali não te espera, mas te ser melhor, pois sempre não te trabalha Pão melhor, apesar de interferências, como não sei, mas naquele momento ali principal É chegar lá, cheio de pessoas, então já não sei Desafios, né? De desafios que não te passam para fazer gravação É sempre te paro para morrer Toda hora pessoas te passam, também pessoas têm visita Não sei, mas a principal, mas na tempo de as águas Domingo, uma conta se achei, outra se sabe Que é que usa direito para alguém que te salem Boa tarde, o meu nome é? Tatiana Tatiana, Tatiana, você chega de hoje, que é o primeiro sonho de Mundo? Como é isso? Boa Como é que você acha de que é o primeiro sonho de Mundo? É interessante Interessante E qual é que você gosta mais do que é o primeiro sonho de Mundo? Não, eu gosto de que é o primeiro sonho de Mundo, mas naquele sonho de Mundo Ah ok, tá bom, você sabe, você está gravando a segunda parte do Mundo Como é que você espera da segunda parte do Mundo? É, porque é uma série mais interessante que nós te vejamos, nós te divertimos É, eu já gostei hoje do Mundo Série de Mundo, o único ator foi a Nilton Levi e a Muna, você chega de hoje? Já Você gostou daquele teatro de ensinação que vocês fazem? Foi top, é para mim E vocês estão hoje, nós estamos gravando a segunda edição, para a continuação daquela série Qual que é a perspectiva que você tem? Que você gostou da espera na segunda edição de teatro do Mundo? A espera, mas que ele está certo também, top, se não é aquele outro lá também Se não é aquele outro? Sim, vai A espera amanhã você gosta, peça sair em breve, quando eu não sei matar Você está ali com a Edna, Edna, velho Edna é de nós, lá de Ponta Gato Edna, como você está? Campeão, 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 você não vai falar Você está fazendo caminhada para ali ou eu só não mergulho na tanque? Não, eu não mergulho, eu mesmo faço caminhada Pois é, aí para a Câmara Ei, não vou chegar de hoje àquele teatro do Mundo? Não gosto Qual é o teatro do Mundo? Mas eu costumo hoje a algum teatro onde a Nilton Livy participa? Sim, sim Eu gosto sempre de ser a apresentação? Sim, sim Ei, não estou a fazer o convite para ir hoje ao Mundo Para mim, eu gosto de nos ensaia e gravar a nossa segunda parte de série do Mundo Não estou a convidar para hoje àquela primeira parte Para mim, a segunda parte de série para nos representá-lo em grande Ok, obrigada, eu vou Hoje no sinal principal da Torre, não sei o que? É Tito É Tito, é Tito da boa de que zona? Sou Miguel Sou Miguel Ok, é Tito, eu costumo te acompanhar, teatro? Certo, eu gosto também Eu gosto Já conheci o grupo de teatro cómicos da Rafael? Certo, sim Qualquer personagem que você conhece naquele grupo lá? Tio Você conseguiu falar não, amigo de um desse? Não, eu gosto também de teto, de cabeça São Flores, rapazinho e dentado Você conhece o rapazinho e dentado que faz teatro com o Ticay? É, daqui a pouco, ali eu trouxe uma foto, meu colino Minha estranha os ossos Certo Rapazinho e dentado é diretor de nossa peça que é intitulada de Mundo Bostiga de hoje é de Mundo Certo Que foi gravada ali na principal Bota lembra, tem de Mundo, tem a Muna Tem tudo, sim Boa, já, a série foi aquele peça lá? É certo Não sei na gravação de segunda série de aquele teatro Porque aquele teatro é mais, é um sério que não cria da continuidade, diga-se Conseguiu a espera dessa edição? Espera, mas você é fixe Está bom, você é rico para o meu gosto Boa, você é de rir E divirte, talvez esse teatro está apanhando num momento que você está embaixo Só de hoje aquele teatro não está divirte, não está esquecendo alguns momentos, diga-se? E o que você tem de falar com você sobre o principal em si nesse tempo ali? É, o principal normalmente hoje é o primeiro mês que é o mesmo ali Despera, mas também de vez em quando A mim te agarra bem todo domingo, mas às vezes condições podem ficar Mas tem vontade bem todo domingo para o principal, sabe, gostar Um pouco, e você fala com? Alissa Alissa, você conhece aquela pessoa que não é lá? De teatro De teatro, onde é que teatro você tem? Muito Muito, por exemplo, muito E... Você conhece algum nome mais famoso que você conhece para ele? Sim E... Rapazinho Intentado Rapazinho Intentado, exatamente Você tem o prazer de conhecer, mas rapazinho Intentado e sabe junto com o Lundia? Uhum Uhum Apoio de que zona? Tchê-tchê Rapazinho Intentado, você tem alguma fala para o Buda? Alissa, Alissa, não sei? Alissa, que seu nome? Alissa Não, a mim sabe Alissa 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 Como é que você gosta? Como é que você crescerá e fica grande? Polícia Ah, eu vou amar Então está bom Não é só um polícia no nosso teatro Podemos participar conosco no teatro Você gosta? Não? Já corre Não está corta para ali Não está persí para a próxima edição Não está corta para ali Deixar se sabe